No Brasil, terra presenteada pela grandiosidade da Mata Atlântica, floresta onde cresceu a nossa nação, guardiã de uma das maiores reservas de água doce e potável do mundo, refúgio para uma imensa diversidade de plantas e animais únicos de nosso planeta, e lá, para 70% do povo brasileiro, a esperança é a luta que nasce com as cores de nossa bandeira. O verde da nossa bandeira é também o verde de nossas matas. Mas onde estão elas? Massacradas pelo desmatamento, desvalorizadas, pressionadas pelo dinheiro e pela desigualdade. O que é feito de nossa biodiversidade, real riqueza de nosso país? O verdadeiro amarelo que hoje reluza coado, caçado, sem terra para nascer, para viver. E o azul dos nossos rios e do nosso mar, que está cinza, contaminado, sujo. Nossas águas que secam, que podem não voltar. Cadê as cores da nossa bandeira? Devolver o verde para o planeta é presentear um futuro melhor para a humanidade. É valorizar as nossas florestas e também o nosso povo. Afinal, nós somos parte essencial do todo. Nós somos a esperança. Por isso, a bandeira da SOS Mata Atlântica é a bandeira do Brasil. A nossa bandeira é cuidar das águas e garantir o direito à água limpa para a nossa nação. É proteger as nascentes, os rios e o mar. E assegurar que o azul continuará a existir nas próximas gerações. É recuperar a biodiversidade e criar espaços para ela ser e viver. É proporcionar o equilíbrio ambiental e deixar o que é valioso existir, o amarelo brilhar. É zerar o desmatamento e restaurar as florestas para combater a emergência climática e garantir a qualidade de vida das pessoas. Devolver o verde para o planeta. Essa é a nossa bandeira.